Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Cine7 aqui no YouTube. Hoje para falar sobre as previsões iniciais para o Oscar em cinco categorias. Direção de fotografia, canção, som, maquiagem e penteado e montagem. O Oscar 2021 vai trazer uma nova geração de diretores de fotografia. Com sua fotografia em preto e branco, remetendo ao fantástico trabalho do Greg Tolland em Cidadão Kane, o Eric Messerschmidt chega como favorito por Menck. Parceiro habitual da Colisal, o Joshua James Richards também aparece forte com Nomadland. O Darius Olski, de Relatos do Mundo, o Oite Van Houten, por Tenet e o Lakeland Mune, de Minari, devem completar a lista. Correm por fora, One Night Miami, os set de Chicago, Tenet e o Céu da Meia Noite. Lembra daqueles vídeos que nos meses de janeiro e fevereiro inundavam aqui o YouTube explicando a diferença entre mixagem e edição de som? Saiba que eles não vão existir em 2021. A academia unificou a categoria e agora é tudo melhor som. Representante dos filmes de ação sempre tão premiados nas categorias de som, Tenet tem aqui uma de suas poucas chances de sair premiado. Porém, a equipe do Christopher Nolan pode ser surpreendida pelo excelente desenho de som de O Som do Silêncio, em que o setor é peça fundamental para a narrativa. Menk, Relatos do Som e O Céu da Meia Noite são cotados para as últimas três vagas. Os Sete de Chicago, a Festa de Formatura e o Homem Visível tem boas chances também. Correm por fora e não dá para descartar Mulher Maravilha, 1984. Lembra de quando o Esquadrão Suicida chocou o mundo cinéfilo e levou o Oscar de melhor maquiagem e penteado? Então se prepare, isso pode acontecer de novo em 2021. Com o seu visual extravagante próximo do circense, Aves de Rapina tem tudo para descolar uma das vagas da categoria. Outro filme pouco elogiado, Era Uma Vez Um Sonho encontra na maquiagem e no penteado um de seus raríssimos destaques. O drama da Netflix é favorito a uma das vagas. A Festa de Formatura, Os Sete de Chicago e A Voz Suprema do Blues também estão perto das vagas. Menk, Mulan, Borá 2 e The United States vs Billie Holiday também podem aparecer. Amiga de longa data do Serginho Grosman e figura constante aqui nas novelas brasileiras, a Laura Pausini chega como favorita ao Oscar de Canção Original. A estrela italiana será indicada por Iossi, de Rosa e Momo, drama da Netflix. Speak Now, de One Night in Miami, porém, vai tentar estragar a festa da Laura Pausini. Com a maior parte das canções vindas do musical da Broadway, a festa de formatura deve aparecer com Where Your Crown, Rocket to the Moon, da animação A Caminho da Lua e Only the Young, de Miss Americana, fecham a lista. Essa última indicação vai ser uma estratégia da academia para ter a Taylor Swift na festa e, claro, ganhar um pouquinho mais de audiência. Correm por fora as canções de Eurovision, Mulan e, até o fim, a luta pela democracia, que é interpretada pela Janelle Monáe. E chegamos em uma categoria chave do Oscar. A final de contas, de todos os ganhadores do Oscar de 1981 até aqui, exceção feita a Birdman, todos eles foram indicados em melhor montagem. Por isso, os favoritos ao Oscar 2021 devem aparecer aqui. São os casos de Mank, Os Sete de Chicago, Minari, One Night in Miami e Nomadland. Outros fortes candidatos da corrida, como The Father, Relatos do Mundo e a Voz Suprema do Blues, correm por fora e podem conseguir essas vagas. É isso, meus caros. Os comentários estão abertos. Deixei alguém de fora? Fica à vontade e a gente vai debatendo nos próximos dias. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília. Aqui no canal do Cine 7 no YouTube tem mais Oscar 2021. A gente se encontra. Até lá. Tchau. Tchau.